Salve pessoas, bem-vindos ao meu canal. Começamos com a coma aqui já, dando na canela dos bichos, cara. Dando na canela desses bichos. A gente conseguir chegar aos 30 XP aí. Porque lá na nossa mesinha tem a fiação 4, cara. E com a fiação 4 a gente vai poder aí, pôr a fiação 5 aqui na nossa espadinha. Preciso de uns XPzinhos aí. Então dá ali na canela dos bichos. Logo a gente vai lá pra casa. E eu vou explicar pra vocês o que vai ser feito hoje. Ai, o que vai ser feito hoje? Bora pra lá. Então galera, estamos hoje aqui na frente da nossa casinha. Pra que a gente possa aí começar a fazer uma farmzinha de comida. É isso aí galera, vamos fazer uma farmzinha de cenoura. Porque ela vai ser bem útil pra gente. Tanto pra gente usar como comida, pra gente fazer trocas. E também, cara, pra que depois a gente tenha aí futuramente as cenouras douradinhas. Beleza? Então cara, eu só tenho que ver aonde que eu vou fazer esta parada. Tá ligado? Porque eu quero que ela fique perto de casa. Mas também não precisa ficar aqui na minha cara, tá ligado? Vou dar uma olhada. Provavelmente eu vou deixar um pouco mais plano nessas partes aqui de trás. Pra poder fazer a nossa plantaçãozinha. Já deixei bem reto aqui o local. Não tá 100%, mas tá ok, né? E assim, eu vou seguir uma farm que eu vi num canal aqui do YouTube. Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Se vocês quiserem passar lá pra ver depois. Eu vou fazer um pouquinho menor do que ele fez. Porque eu acho que não vai ter espaço aqui. Então, aqui são os blocos que a gente vai ter que usar, né? Não tá todos os blocos aqui, mas conforme eu for pondo eu vou falando pra vocês. A pedra luminosa pra gente iluminar o local. Uns dois baúzinhos. Até a composteira pra ele pegar a profissão ali, né? E cuidar da fazendinha e tal. Se você quiser de uma outra bancada de trabalho que não seja composteira, tá? Pode ser qualquer uma. Eu vou colocar essa aqui porque ela é uma baratinha pra fazer. Mas você pode colocar uma outra qualquer que não seja composteira. Duas camas. Ou seja, uma pro villager que vai cuidar ali da nossa plantação. E uma outra pro outro villager ali, né? Eu tinha três funis, então eu peguei. Eu também peguei bastante balde que eu tinha. Você precisa de pelo menos dois baldes de água, tá? E alguns alçapões. Além disso, você também tem que pegar o material que você vai usar pra cercar ali a plantaçãozinha. Eu peguei vidro, tá? Mas você pode usar qualquer material que você quiser. Mas vidro é legal que fica bonitinho, assim. Você consegue ver de longe e tal. E talvez depois eu troque por vidro colorido porque eu tenho toque suave, né? Mas de início eu vou pôr esse vidro aqui mesmo. Depois eu vejo como que eu faço. Então eu vou começar aqui pelo canto pra ver se vai dar certo aqui o tamanho da nossa farm, né? É... Coloca três bloquinhos assim. E eu vou correr de lateral aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui eu vou fazer o sete mais três setinhos assim. Assim como foi o padrão lá. Na farm dele, ele faz com oito. Fica bem maior, tá? Mas aqui eu acho que vai ter que ser com seis porque eu acho que não vai caber mesmo, tá? Então vamos ver se vai dar certo. Eu ainda nem testei, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E vai ficar desse tamanho aqui assim a farm, tá? Daí ela vai ficar frente pra cá, né? Porque a minha casa tá pra lá. Não tem sentido pôr a frente pro outro lado. E ok. Eu acho que vai ficar um tamanho bom. Eu já vou quebrar porque pro lado de cá já vai ter uma abertura mesmo. E agora eu vou trocar esses bloquinhos aqui por vidro, cara. Eu acho que eu nem vou filmar isso pra não ficar muito grande pra vocês. Mas era só pra eu ter noção do tamanho mesmo. Então bora lá. Beleza. Eu pintei o vidro de vermelho. Lembrando, galera. Que essa farm aqui, ela... Ela pode ser feita... Ela serve tanto pra cenoura quanto pra batata, beterraba e também pra pães, tá? E por que pães e não trigo? Porque quando os villagers fazem a troca, eles trocam... Eles transformam o trigo em pão. Então se você quiser uma farm de trigo, Você vai ter que fazer aquela... Aquela que usa água e tal. Talvez eu traga aqui no canal. Que acredito que eu vá precisar realmente da farm de trigo também. Mas essa aqui é pra todos os outros itens que você quiser plantar, tá? Eu vou deixar assim porque daí... Esse vidro claro em cima, ele fica um pouco mais fácil pra gente poder ver o que tá acontecendo lá dentro, né? E outra coisa, cara. Se você não tiver a picareta com toque suave, não faz de vidro, cara. Fica a dica aí porque tu vai passar raiva, tá? Porque o vidro tem o dom de cair pro lado ao invés de ir aonde a gente quer. E sem toque suave, tu vai perder os vidros, tá? Com toque suave, você consegue quebrar e pegar aí sossegadinho. Daí uma coisa agora que é interessante é... Se você tiver água do lado, assim, né? Tipo, você não se preocupar de ficar indo lá pegar... Você pode pegar e... Pegar os baldinhos e encher lá. Mas você também tem a opção de fazer uma água infinita aqui, né? Você quebra três blocos, pega os dois baldezinhos, joga um em cada canto aqui, ó. Ele vai criar essa correnteza aqui. E daí você enche os seus baldes aqui do meio, ó. Você enchendo eles aqui do meio, ele não tira o infinito da água e você não precisa ficar se preocupando aí em ficar indo longe pra pegar água. Então tá, agora chegamos aqui numa parte onde a gente vai ter que ver como que vai ficar na nossa farm. Porque a dele é maior, né? O que que ele fazia lá na dele? Ele contava a partir daqui três blocos. Um, dois, três. E aqui no quarto ele colocava a água, né? Certo. Só que a questão é que nós estamos... Estamos aqui com um local um pouquinho menor, né? Então o que que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer isso. Que vocês estão vendo. Eu vou... Por aqui. Vamos ver se vai ficar ali a aguinha. Assim, ó. Eu vou deixar a água embaixo do vidro. Eu acredito que vai dar certo, tá? Então vai ficar um pouco diferente a farm aí, justamente porque ela tá menor, né? Mas eu acho que vai dar certo sim. Daí ele pula mais um bloco e coloca outro balde de água aqui. Eu vou fazer o mesmo esquema, né? Eu baixo com shift. Tô jogando lá naquela canta, lá naquela paredinha, pra que ele fique lá naquela... Aquele bloco lá e não nesse aqui, né? Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. E daí do outro lado ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai contar um, dois, três, quatro. Nesse cara aqui ele vai pôr. Bora lá. Shift. Pá. Pula um. Mais um aqui. Ó, gente. Vamos ter que experimentar aí. Por que essa quantidade de água, né, galera? Porque a gente precisa irrigar o chão aqui o suficiente pra que os blocos possam ficar com água. E assim crescer ali a plantaçãozinha, né, cara? E você vai fazer isso nos quatro cantos ali, tá? Eu não vou mostrar tudo pra não ficar aquele vídeo de dez horas. Beleza, tá feito. Vou pegar mais aqui um baldinho de água, porque a gente vai pôr um aqui no meio. A questão é que pessoas com toque passam com oito blocos, beleza? Ao invés de seis aqui na lateral. Porque eu fiz com seis, talvez eu deveria ter feito com menos, porque ao invés de ficar com oito blocos aqui de cada lado, um bloco tem oito, o outro tem sete. Então, a minha água aqui no meio não vai ficar centralizada. Então, se você tem toque, faça aí como eu falei, tá? Faça com oito blocos ao invés disso aqui. Eu fiz com seis porque eu não queria muito grande e eu não tenho toque. Então, eu não dou bola se vai ficar um pouquinho fora de centralização ali. Agora, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vocês vão ver o que vai ficar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá vendo? Mas eu não ligo, não. Aqui eu vou pôr uma aguinha. Feito isso, agora a gente já nem precisa mais desses baldezinhos aqui, né? Vou arar pra ver se tá ficando tudo enrigado, né? Corretamente. E aí está, pessoas. Daí, aqui nesse meio, a gente vai ter que pôr essa composteira aqui. Que vai ser aonde o cara vai pegar o trabalho dele ali, né? Eu vou pôr um bloco aqui. Vai estragar, mas não faz mal. Depois eu aro de novo. Só pra pôr a composteira aqui com um shiftzinho bonitinho. E daí eu também não preciso... Eu também não preciso tapar aqui de outra forma, né? Assim, não tem como ele cair na água. Não tem como interferir de forma nenhuma aqui nessa água. E agora o que a gente tem que fazer, cara? A gente pode pôr uma cama pro cara aqui. Pra que ele possa dormir. E vou pôr, acho que viradinha pra cá, né? E daí não fica estragando a nossa farmzinha. Vai detonar aqui um pouco a nossa plantação, mas não faz mal, né? Aqui em cima dessa composteira, a gente vai pôr aqui esse bloco de luz. Porque daí ele vai manter aqui a farm iluminada pra que ele não seja morto, né? Eu vou pôr um bloco aqui em cima. Decidi colocar assim a coberturinha. Um bloco mesmo inteiro. Vamos ver se vai dar bom. Esse bloco é meio colocado pra que ele não fique pulando ali. E tipo, subindo na cama e pulando embaixo e detonando as nossas plantações, né? Vamos ver se vai dar certo assim. Se não der, depois eu mudo. E daí se eu mudar, eu vou contar pra vocês o que eu fiz e pá. Eu vim aqui pegar uns bloquinhos aqui em casa. A gente vai precisar de dois carrinhos de mina. Vamos ver se eu vou ter ferro suficiente, não. Vou ter que fazer lá de novo. Dois carrinhos de mina. Só que dois carrinhos de mina com funil. Eu tenho três aqui. Três funils, eu acho que vai dar certo, pelo que eu me lembro. Temos um funil, eu acho que vai dar certo. Eu acho que é isso aí. Precisamos também de... Um trilho. Pede. Nossa, o tanto de trilho que eu tenho. Dando que eu assaltei. Eu vou pegar dois pra eu garantir esse caso falte. Ou caso de algum problema. Mas é isso aí. A gente já vai plantar as cenouras, né? Eu vou fazer aqui de cenoura, especificamente, como eu falei. Mas ela serve pra... Pra tudo, né? E aqui, cara, a gente vai ter que pôr o funilzinho. Beleza? E em cima desse funil, a gente vai pôr um trilho. O trilho tem que ficar virado assim pra lá, hein, tá? Então, vou pôr daqui, vamos ver se vai. Aí. Ele tem que ficar virado assim, beleza? Em cima desse trilho, a gente vai pôr esse carrinho aqui. E a gente vai ter que se abaixar pra quebrar só... Aí. Quebramos só o trilho, beleza? Pro que o carrinho desça e encaixe ali em cima do funil. Daí eu vou quebrar aqui só pra pegar ali o meu trilhozinho, né? Porque trilhozinho não se desperdiça. Pegar essas terras aqui. E a gente vai ter que subir aqui. Pode subir com qualquer bloco, tá? Porque depois você vai quebrar só pra você subir mesmo. É... Vamos pôr aqui uma terrinha. Vou pôr mais um trilho aqui, da mesma forma que o outro. Que fica desse lado aqui, né? E vamos pôr aqui em cima o outro carrinho. Cuida aí pra não bater nesses vidros caso você coloque vidro, né? Pra não dar merda. É... Aqui vamos ver agora. Tomara que não dê ruim. Aí. Perfeito, cara. Um em cima do outro. Perfect. Eu vou subir de novo aqui. Eu vou pôr um alçapão. Por garantia aqui. Assim como ele fez na farm dele ali, né? Pra que os villagers não tentem sair. Não tenha... Isso que dá nada... Tipo... De dar errado, né? Porque assim ele não vai ter realmente contato um villager com o outro. Aqui a gente vai prender o segundo villager, né? E daí eles não conseguem ter contato um com o outro. Assim... Ele vai passar os itens e vai ser dropado direto ali na... Na onde a gente vai pôr o baú agora. Aqui com a minha. Então, gente. Agora a gente vai fazer aqui a parte de baixo. Da onde vai ficar o villager que vai receber ali os itens, né? Eu vou fazer de vidro já porque como eu falei pra vocês, eu tenho toque suave, né? Se eu precisar quebrar, não tem os empecilhos. Mas depois a gente vai prender aquele camaradinho aqui na meiuca, tá? O que eu já fiz agora é pra gente poder saber que é onde que a gente vai ter que acessar... Pra fazer os baús. Cara, é capaz da gente cair num buracão aqui? É capaz. Por quê? Porque eu tapei isso aqui com terra. Porque aqui embaixo tinha a desgraça de uma cratera, um buracão aqui. Mas enfim, vamos por aqui que acho que vai dar bom. A gente tem que achar onde vai estar o nosso funilzinho, cara. Eu vou vim devagarinho porque eu acho que é aqui. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu só já pegar as paradinhas que caíram ali dentro. O que nós vamos fazer aqui? Aqui embaixo a gente vai pôr os nossos baúzinhos e o nosso acesso ali pra gente conseguir pegar tudo que ele farmar, né? Eu tive que fazer mais funil. Já foi, já voltei umas 900 vezes, né? Ainda bem que a gente edita, senão vocês vão ficar estressados. Eu fiz funil. Porém, eu só tinha feito um. Eu vou precisar de dois. O que acontece? A gente vai ter que pôr aqui os baúsitos. Eu fiz quatro porque... Eu acho que é bom ter bastante armazenamento aqui. Já que essa farm aqui é pra render bastante, tá? E como ela é de comida, pra gente é bom. Eu vim aqui embaixo porque aqui eu vou pôr o baú. Um... Tô tendo. Aqui eu vou pôr o baú. Aqui embaixo mesmo, tá? Por que isso? Porque agora eu vou ter que subir... Deixa eu aumentar esse teto aqui. E eu vou pôr... Um funilzinho aqui, ó. Ligado nesse cara aqui. Aqui, ó. O funil tem que ser aqui. Vamos testar assim. Opa, caiu. Saiu daqui. Beleza. Agora tá certo. Isso aí. Porque daí com o vidro ele continua abrindo, né? E aí depois eu vou ver se eu ponho uma escada, alguma coisa aqui assim. Sei lá o que eu vou fazer. Vou fechar assim por enquanto. Depois a gente vê. Eu posso pôr uma escadinha aqui só pra acessar dessa parte aqui mesmo. E eu vou plantar cenouras. E bora lá. Aí, galera. Plantado está. Você planta quanto tiver de semente, tá? Não precisa plantar tudo assim. O que tiver, beleza. Porque daí depois o village vai colher. E ele já vai plantar quando vier mais sementes, né? Quando render, no caso. Porque a cenoura não dá semente, né? Ela dá mais cenouras. Mas essa parte aí tá de boa. Agora o que a gente tem que fazer, cara? Agora as partes mais chatas que tem. Que é trazer um village ali pra dentro. Pra que ele cuide dessa plantação. E trazer um outro cara aqui pra dentro, cara. Porque vai ser chato pra um caramba. Vou fazer isso. Eu vou pôr. Vou deixar assim. Porque depois que aquele cara lá de dentro pegar a profissão, né? Eu vou pôr a bancada aqui desse cara nesse local aqui. Porque daí ele fica do lado da bancada. Não tem risco de ter problemas. Mas agora eu vou ver da onde que eu vou pegar o village pra trazer pra cá. Bom, galera. Não foi como esperado. Mas deu tempo de salvar ele. Porque a fornalha empurrou o cara muito forte, cara. Vocês viram que o cara foi arremessado longe aí. E... Enfim, né, cara? Ele acabou caindo ali e tomando dano. Mas ele não morreu. Então, beleza. Ele tá lá no barquinho. Ele entrou sozinho no barquinho. Eu vou pegar essas paradas aqui rapidão. E vou... Com o barquinho lá... Com ele lá pra casa. Vai, cara. Isso, meu querido. Agora vai. Caraca, moleque. Isso aqui é muito chato, velho. Village é um saco. Bom, fechou. Vem pra cá. Já dentro da plantação aqui. Aê, cara. Nem foi difícil, cara. Pegou a profissão rapidões, velho. Vamos ver o que ele vai precisar de troca pra ele. De duas cenouras, né, cara? Vamos trocar só pra ele manter aqui a profissão. Caraca, maluco. Depois de 10 anos aqui, hein. Jesus abençoado. Boa dificuldade, viu? Muito chato, cara. Eu nunca tinha pego villager, né? Assim. E realmente, cara. É uma das coisas mais chatas que existem no Minecraft, cara. Devia ter como você pegar isso com um laço. Parece que na Bedrock dá pra fazer, né? Aqui na... No Java a gente fica se lascando. Tinha que secar aqui a beirada da... Da água aqui, mas não dá nada. Puta, esqueci de pegar carvão. E o cara já caiu e pegou a profissão, velho. Fechou. Isso aí, gente. Era tudo que a gente precisava. Depois de 10 anos de trabalho aqui. Galera, eu nem terminei de fazer a parada ainda. Os caras já estão de papo ali, hein. Bom, gente. Eu entrei aqui. Coloquei a caminha pro cara ali. Eu vou dar uns packs aqui pro... Camarada aqui. Uns packs não, né? Vou dar algumas cenouras, na real. Pega aí, tiozinho. Pra ver se logo ele começa a trocar lá com o outro. Porque ele tem que estar cheio de cenoura. Ele já tá colhendo, né? Isso é bom. Mas tem que tentar encher o ventadeiro aí. Pega, meu filho. Pra que ele resolva trocar com o coleguinha. Pra gente ver se vai dar certo aí. O que importa é que ele tá colhendo, ó. Colhendo e plantando. Colhendo e plantando. Vamos esperar aí. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Tem que esperar um bom tempo, tá? Pra ver se... Vai começar a afetuar as trocas mesmo. Eu coloquei um alçapãozinho aqui pra gente descer, né? Pus uma escadinha também. Essas escadinhas são umas porcaria, mas enfim. Ó lá. Mas, ó. Eu tenho um pack e dois de cenoura, cara. Só que isso, na real, foi praticamente aqueles packs que eu entreguei pra ele, né? Então, agora é esperar. Porque vai crescer todas as cenouras, ó. Ele já plantou em tudo, ó. Então, ele já colhe. Já planta. E assim que ele tiver cheio ali. Ele pega e passa lá pra aquele camaradinha. Ele tenta conquistar o camarada que tá aqui. Dando comida. Só que daí esse cara não chega a receber a comida. Ele acaba derrubando aqui o alimento. E vai lá pro nosso estoque. Ou seja, a gente tá engadando o coitadinho lá de dentro. Sim, ele vai ter uma vida amorosa meio frustrada. Mas, o cara que bolou essa farm aqui é genial, cara. Porque essa farm aqui é muito boa. Ajuda a gente pra um caramba. A parte mais chatinha mesmo é a parte do villagers. Mas não tem muito o que fazer, cara. Você basicamente vai ter que tentar. Ou colocar ele num barco. Ou colocar ele ali num carrinho, como eu fiz. E trazer ele através de trilhos, né? O que acontece é que, tipo, se tiver que nem no meu, que tem muita água, tá muito longe. Pra você trazer num trilho, complica, né? É mais fácil você jogar ele dentro de um barco. E vir remando, que foi o que eu fiz. Esse segundo villager eu trouxe daqui, ó. Que foi bem mais perto do que aquele outro. Porém, esse aqui foi muito mais fácil de colocar dentro do barco. Ali dentro do carrinho, né? Mas o que importa é conseguir fazer isso. Trazer um lá, ó. Ele pega a profissão. Fica lá dentro. Tem a caminha dele protegida. Tem luz. Eu coloquei mais luzes aqui em volta, ó. Vocês podem perceber. Só por garantia mesmo, tá? Porque aqui, perto da minha casa, tem muito mob, cara. Até complicadinho. Inclusive, a hora que eu fui descer ali pra pegar, já vi que tem provavelmente uma área aqui. Eu já nerfei uma outra área ali. E essa 1.19 tá realmente bem complicada aí nessa questão de tá cheio de bicho, cheio de caverna e tal. Mas, eu espero que vocês tenham gostado dessa farm aí. Espero que tenha ajudado vocês aqui em não conhecer ela ainda. E também fazer esse modelinho aí que eu achei super bonitinho, né? Tirando essa parte aqui que eu fiz de engenbração. Que depois eu vou ver se eu faço parecido do lado de cá pra não ficar tão feio. A farm em si fica bem bonita. Normalmente o pessoal faz com vidro escuro e tal. Então, fica bem bacana. E o que importa é que ela é muito útil, né, cara? Então, é isso, gente. Não esquece de deixar o seu likezinho aí pra me ajudar. Se inscreve se você não for inscrito, cara. Dá aquela força. Tô trazendo bastante conteúdo legal aí. Aqui no Vanilla. Ainda vou trazer mais vídeos com mods, shaders e texturas que eu sei que a galera gosta também. Eu tô tentando voltar aí com esse conteúdo. E é isso, galera. Então, até o próximo vídeo. Fui! Fui!